Vamos cantar? Aprender o caminho do teu coração Fala comigo como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não venha de ti Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir E Ele vai falar com você Todos os dias que você quiser, todos os dias que você precisar Porque Ele é fiel Deus é fiel Amém? Amém! Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não florescer Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Sim, eu sei Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Oh, aleluia E ainda que eu não mereça Bem, permaneces assim Bem, permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Eu sei Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Seja qual for o teu problema Amigo Eu te convido a adorar Comigo Por quê? Porque toda vez que um novo Alcança o trono do Senhor Um terremoto vem Anunciar O quê? Diga, vale a pena E sempre vale a pena Adorar A prisão A prisão não é eterna, não Ela vai passar E quem crê jamais Desiste de cantar Diga, por quê? Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem Anunciar Que sempre vale a pena Adorar Um terremoto vai acontecer Acontecer Aqui E as cadeias que me cercam Vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos pro céu Diga E é muito forte a minha dor A meia-noite A meia-noite cantarei uma canção Tão alto Tão alto que os filhos e oveiros ouvirão O terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Porque não há canteias Um dia Diga Adoração Diga Aleluia! Esse é o som que vai se ouvir na eternidade E nessa língua que nós vamos adorar no céu Aleluia! 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 Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um alfagio Mestre Mestre Será que não vê Será que eu vou perecer Vai não? Aleluia! Mestre 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 É pra descansar É pra descansar E milagre E milagre Mestre Aleluia! 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 Mestre Mestre Já tenho Já tenho Já tenho fé Mestre 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 Sim, Senhor Nessa noite nós derramamos os nossos corações Nós declaramos, Senhor, que confiamos em Ti De todo coração Todas as coisas cooperam para o bem, eu tenho certeza Vem orar por mim Estou formando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu valor está subindo Estou formando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu valor Já subiu Aleluia Aleluia Sim Sim Amém 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 Amém